A Casa Museu Camilo Castelo Branco é oficialmente a sede do projeto Camilo Rotas do Escritor. No passado sábado, dia 15 de outubro, assinalaram-se os 100 anos de abertura ao público da Casa de Camilo com diversas atividades, nomeadamente a realização da 6ª edição dos Encontros Camilianos. Com o auditório do Centro de Estudos completamente lotado, houve tempo para o debate e reflexão em torno das temáticas camilianas, contribuindo para a divulgação da vida e obra de Camilo Castelo Branco, sendo este, de resto, um dos grandes propósitos da iniciativa. A apresentação da Casa de Seio de São Miguel como o espaço-sede do projeto turístico-cultural Camilo Rotas do Escritor foi o ponto alto dos Encontros Camilianos deste ano. O projeto pretende materializar e potenciar uma rota literária em torno do património camiliano. A rota insere-se no objetivo principal da Casa de Camilo. Estamos aqui, hoje não há sombra, mas aqui perto da Acácia dos Jores. E eu, quando estou aqui, digo isto muitas vezes. Imaginem o cenário de Camilo estar a ser deitado na sepultura após ter morrido e é-lhe dado a observar para cima e ver no rebordo da sepultura Ana Plácio e os Jores. Camilo disse A porta do sepulcro ainda volta a face para ver-lhe chorar, homem do filho amado, que vê como num sono a cena do trespasse, sorver-lhe o eterno abismo, o pai idolatrado. Talvez que ele te diga, mãe, não chore que o pai há de voltar. Quem sabe se virei. Quando a Acácia dos Jores ainda outra vez em flor, chamai-me que eu de abril nas horas voltarei. Eu repito, quando a Acácia dos Jores ainda outra vez em flor, chamai-me que eu de abril nas horas voltarei. Esse é o nosso lema. Seja através da rota, seja através da exposição, seja através dos encontros, dos roteiros, seja o que for, a nossa missão é que cada ano, no reflorir da Acácia, nós apresentemos motivos renovados para as pessoas nos visitarem com regularidade. Para mim, Sebastião. Há um roteiro definido físico? Há um roteiro definido físico, mas pode começar em qualquer sítio. Pode começar do Porto, Famalicão, Bom Jesus, Ribeira de Pena, Ribeira de Pena, Bom Jesus e Parar aí, Famalicão, Bom Jesus e Parar. Portanto, na própria cidade do Porto, ficar apenas pela cidade do Porto, em breve o Sr. Presidente fará uma apresentação dos roteiros, dos vários roteiros que vão ser publicados em três línguas, em português, em castelhano e em inglês, que vão mostrar essas maiores potencialidades. Claro que não se vai apresentar toda uma vez, porque perderia, de facto, o impacto, mas tudo isto se enciende, de facto, nesse objetivo. Apresentar uma mensagem renovada todos os anos para continuar a atender as pessoas. É essa a nossa missão. A breve prazo vai ser apresentada ao Pormenor, o roteiro que, para além de Famalicão, conta ainda com o envolvimento de outras instituições e cidades, como Braga, Porto e Ribeira de Pena, que têm forte ligação ao romancista. Para o Edil, a rota é lançada em bom tempo, já que vem aumentar e dar eco à dimensão cameliana. Nós, ao longo dos anos, temos vindo a acrescentar mais a esta dimensão cameliana. Como é sabido, a Casa Museu Camilo Castelo Branco abriu há 100 anos atrás, exatamente nós quisemos marcar esta data, e por via dela as rotas, as chamadas rotas camelianas, ou as rotas literárias, por forma a que haja mais este acrescento e desse modo enriquecemos mais esta dimensão cameliana. Ainda há pouco tive a oportunidade de ver, e às vezes nós tendemos a esquecer um pouco o que é que foi Camilo, a sua dimensão, uma enorme dimensão que ele tem, não só em robustecer a língua portuguesa, ainda há pouco ouvimos que ele tem, talvez seja ele, aquele que tem mais livros traduzidos, até enquanto famalicenses, nós devemos vir cá, porque nós, com estas visitas, com estes acrescentos que sempre fazemos a esta trajetória enorme, à volta de Camilo, por forma a que nós também compreendamos cada vez mais a necessidade da nossa dimensão cultural em famalicão. Durante dois dias, o Centro de Estudos Camilianos recebeu dezenas de leitores, professores e investigadores que puderam debater diversos temas em torno de Camilo. Os encontros terminaram com uma visita guiada à casa do romancista.